e agora estamos apresentando os comandos de válvulas desse motor hr 10 tá então desse lado nós temos o comando de válvula de admissão tá é vemos aqui na extremidade um variador hidráulico ele trabalha com pressão de óleo e muda o momento que a válvula de admissão vai abrir com relação a posição da árvore de manivelas e na extremidade final tem os ressaltos que indica qual é a posição através do sensor CMP o sensor de fase tá e ao lado dele é nós temos o comando de escapamento é um comando simples tá um motor então três cilindros é um DOHC com 12 válvulas 4 válvulas por cilindro vamos soltar agora o os mancais tá de fixação do comando de válvula de admissão estamos usando um soquete de 8 milímetros sextavado já vamos soltar os mancais do comando de escapamento também nós temos agora que observar a posição de cada mancal esses mancais não podem ser alternados do lado do coletor da admissão nós começando a partir do primeiro cilindro nós vamos ter a letra A B e C e do lado do coletor de escape nós vamos ter o número 2 3 e 4 então temos que observar para que não seja feito nenhuma mudança na posição deles vamos retirar os mancais do coletor do comando de escape vamos tirar o dia de admissão também e agora vamos remover os comandos de válvula então vou apresentar agora é um simulado né já tá desmontado mas é um simulado de como nós vamos proceder para fazer a regulagem de válvula desse motor tá é temos que colocar geral o motor pela polia do virabrequim principal e colocar os cada cilindro com suas válvulas fechadas e final de compressão com suas válvulas todas fechadas o excêntrico vai estar na posição para cima totalmente acima aí nós vamos desfilar o cálibre de lâminas tá entre o impulsor o tuxo né é chamar normalmente conhecido como tuxo mas é o impulsor monobloco tá então passa o cálibre de lâminas e vamos verificar se está em conformidade com a especificação do fabricante tá nós temos a condição de fazer regulagem com motor frio e motor quente tá válvula de admissão com motor frio que seria essa aqui mas é um simulado a válvula de admissão é 26 a 34 centésimos com ele frio e com ele quente é 30 a 41 centésimos isso para as válvulas de admissão válvulas de escapamento 29 centésimos a 37 centésimos com ele frio e 31 centésimos a 43 centésimos com ele quente tá certo se houver alguma reclamação com regulagem de válvulas então vai ser feito a medida e anotar no bloco de anotação cada valor encontrado certo e depois vai ser verificado quais impulsores quais tuxos precisam ser substituídos aí vai fazer vai remover os comandos de válvulas como já foi apresentado remover os comandos de válvulas agora vamos verificar as medidas de cada tuxo para fazer o ajuste necessário então nesse simulado nós temos aqui o tuxo no lado das válvulas de escapamento esse tuxo ele tem a medida de 3 milímetros e 28 centésimos se a folga de válvula especificada especificada para escapamento a frio é de 29 a 37 centésimos foi verificado que esse essa válvula nós medimos a especificação ela está com 47 centésimos ela está muito folgada ela de 29 a 37 significa se eu colocar aqui um tuxo de 3 milímetros e 38 centésimos ele mais espesso ele vai compensar essa folga e vai restituir a folga de escape para 37 centésimos e assim que deve ser feito para todos os tuxo para os dois comandos de de válvulas de admissão e de escapamento vamos soltar agora a válvula solenoide que controla a variação da fase do comando de válvulas de admissão temos que remover essa válvula porque se soltar o o parafuso do cabeçote acaba danificando ela então solta esse parafuso de 8 milímetros ela tem uma pequena pressão por conta do anel orig que temos aqui na extremidade vamos agora antes de soltar o cabeçote retirar a vela de ignição nós usamos a chave é uma chave especial mas já existe no mercado também a chave de 14 milímetros ela precisa ter esse diâmetro reduzido para que consiga alcançar através do alojamento da vela alcançar o sextavado da vela são vela de iridio a vela que tem especificação para 100 mil quilômetros então nós vamos soltar agora o cabeçote e vamos utilizar essa chave é só uma ferramenta que ela tem essa ponta é uma chave além de 10 milímetros é fácil encontrar no mercado também e ela tem um diâmetro adequado para não enroscar na carcaça interna do cabeçote então vamos soltar forma cruzada como qualquer cabeçote vamos soltar é das extremidades para o centro para evitar empenamento e vamos agora remover o cabeçote estamos vendo a o cabeçote a vista assim superior do cabeçote removido estamos mostrando aqui as arruelas tá de apoio estão essas arruelas é que calçam né para que o parafuso não fique em contato direto com a carcaça então as arruelas uma vez que morreu tem que recolher com o imã e também vale lembrar que se não for executado nenhum serviço ao nível das válvulas por exemplo se for removido apenas a junta de cabeçote então tomar cuidado para não virar o cabeçote e tirar que os tuxos da posição se ocorrer isso vai ter que ser feito todo um procedimento de conferência e afinação ou seja regulagem das válvulas vamos fazer um controle agora do comprimento do parafuso ele é um parafuso elástico que pode sofrer alteração ao longo da vida do motor para que ele seja reutilizado a diferença entre um diâmetro o chamado de um e diâmetro chamado de dois não pode superar 15 centésimos então vamos fazer a medida de de um que é um valor que ele está da face inferior do parafuso a 11 milímetros eu vou medir esse é o valor do diâmetro de 1 ele está com valor de 9 milímetros e 85 centésimos agora dessa faça 48 milímetros é o valor de 2 e de 2 nesse momento ele está dando 9 milímetros e 80 centésimos então a diferença nós temos o valor menor de 15 centésimos então pode ser utilizado sem nenhum problema e agora nós vamos fazer uma simulação do torque parafuso cabeçote como todo cabeçote né os parafusos eles têm que ser lubrificados as roscas e arruelas não pode ter excesso de óleo tá possa estar lubrificado adequadamente nós vamos colocar no seu alojamento as arruelas estão sendo instaladas como todo motor as roscas do bloco do motor tem que estar isenta de óleo lubrificante ok para não ter nenhum calço hidráulico promover trinca no bloco e agora nós temos seis etapas para que o aperto seja feito corretamente seguindo esse procedimento é o cabeçote está bem apertado e vai segurar a durabilidade da junta tá então o primeiro passo é um torque nós temos um torque a ser aplicado de 40 newtons 40 newtons metros é o torque da primeira etapa o segundo passo é um aperto de 60 graus temos uma chave é universal para aperto angular da beta é um goniômetro que vai permitir um aperto correto de 60 graus o próximo passo é soltar completamente os parafusos o quarto passo 40 newtons metros de aperto quinto passo aperto de 75 graus 75 graus e o sexto passo mais 75 graus então dessa forma o cabeçote está corretamente apertado vai segurar estanqueidade evitar vazamento a segurar a pressão de compressão e a durabilidade da junta do cabeçote e aí e aí e aí e aí e aí e aí